Oi, oi pessoal! Oi, meninas e meninas! Tudo bem? Os sorvetinhos, sorvetinhas mais lindinhos do mundo! Estão bem? Se sim, coloca sim! Se não, coloca não! Mas eu espero muito que sim! E hoje a gente veio trazer o episódio 2 da Thaís, da Clara, Lola e Luna! Então, essas quatro vão ter muitas aventuras hoje! E elas decidem... Bom, vocês vão ver! Então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente um comentário bem bonito! Se você quiser, né? Então, chega de enrolação e roda a vinheta! Depois de um cochilinho que as meninas tiveram entre uma e duas horas, Finalmente, a Thaís acordou! Oi, gente! Então, hoje eu vou tomar um café da menina, agora mesmo, né? Você tá doida, Thaís? Café da... É uma, duas horas da tarde! É, mas... Eu tô com fome... Mas, pelo menos não diga café da manhã, né? É café da tarde, menina! E, aliás... Ao invés de um café da tarde, eu tenho uma ideia muito melhor! E o que é ideia? Bom, a ideia é o seguinte... A gente pode passear por vários lugares frescos e arejados, que não estejam tão calor, E fazer, tipo... Um minizinho piquenique! Legal! Eu amei! Que bom que você gostou! Então, troquemos nossas roupas Para umas roupas bem confortáveis E daqui a pouco a gente acorda as meninas, tá? Ok! Eu tô pronta, e você? Eu também! Então, vamos acordar as meninas, né? 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 Ai, você tem que, obviamente, corrigir esse seu português, viu? Eu, como uma futura professora de português, Não admito que se você fica falando assim, tão errado! Vai! Enfim, vamos lá! Eu já fiz um coquinho na menina, Para adiantar, e agora... É, bom dia... Boa tarde, Lola! Boa tarde, mamãe! Boa tarde! Você sabia, Lola, que a gente vai passear? Passear! 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 Iê, 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 iê! Eu quero passear, 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 passear! Sabia que você ia gostar! Agora falta acordar a sua luna! Ah, isso pode deixar, porque essa vai ser a visão mais silenciosa do mundo, né, Thaís? É! Ué! Não, não é pra ir pra ir, não! Vamos lá trocar ela? Elástica, no caso, né? Ó, vamos deixar a Luninha aqui, E a Lola aqui! E eu vou colocar uma roupa bem fresquinha em você, porque tá bem calor, né, minha filha? É, tá bom calor! Calor demais! Eu quero não! Eu quero calor não! Calor chato! Não fala assim do calor! No calor a gente tem várias coisas pra fazer! É, é legal também! Ai, Jesus! Agora você troca a Luna, né? Sim! Então, eu vou escolher essa roupa solarada! Ó, ficou bonitinha! Que fofa! Não, acho que... Vamos ver essa touca aqui, que tal? Vamos ver... Eita! Tinha um chapéuzinho... Ahn... Aí! Foi! Olha só! O que você acha? Ah, ficou bonita! Só vamos adicionar um óculos, né? Calma! É... Esse é óculos menorzinho? Ou esse? Acho que esse! Então vamos deixar ela com esse óculos... E tudo certo! Vamos lá! Meu Deus, Lola! Desce nesse carrinho agora! Tá bom, desculpa! Não tem problema, mas é que eu fico com medo de você cair! Porque levantada não vai dar! Mas então vamos, Té Nis! Vamos! Tchau, tchau. 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 Não, não vou precisar desse negócio. Essa roupa eu deixo aqui, agora vai você, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Eita, deixa eu cair seu laço do cabelo, espera, olha, ai meu Deus. Agora prova a outra. Tá. Opa. Opa. Aí. E agora, o que você acha? Ah, não sei. Eu acho que eu prefiro a amarela, viu? Ai, tá. Assim? É, assim ficou bonito. Vamos? Vamos. Olha, essa roupa que eu coloquei na Lola, ela é específica pra mar. Então, mar não, né? Lago, no caso. Então, se a gente for entrar na água, ela pode ir com a gente. A sua tava com fraldinha de mar também, né? De mar não, é fraldinha na água. É. Então, as duas vão apoderar. Que legal, né? Legal. Olha só. Agora, a gente vem aqui ficar comendo, né? Vai ser bem legal. Meu Deus. Tem uma caixa. Caixa de areia. Areia. Eu quero... Eu quero brincar na areia. Ai, parece que ela já se enturrou com a areia aqui, viu? Ih, eu quero a areia. Eu quero brincar com a areia. 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 Então, tá. Enquanto isso, olha só. Eu vou deixar a Luna no carrinho, né? É bom deixar ela no carrinho, né, Thais? É. Porque senão não vai ter muito lugar. E aí, olhando logo, ela fica bem... Por enquanto, eu vou fazer alguns exercícios. Você também vai? Eu vou. Parece que tá todo mundo gostando, né? Né? É. Tá todo mundo se divertindo. Que legal. E... E assim, foi um dia muito gostoso. No lago do Avatar World. Espero nossos próximos capítulos. E até mais. Até mais.